Acontece amanhã, a partir das 7 horas, no PSF Vila Nova, um mutirão de saúde com vários serviços sendo ofertados. E a gente fala a partir de agora com o secretário de saúde, o Elton Messias, que vai trazer a informação pra gente. Né, Elton, de quais são esses serviços que vão ser ofertados amanhã e também aproveitar pra convidar a população pra aproveitar, né? Bom dia a todos, né? Estamos aí dando sequência ao mutirão de saúde. Se não me falo na memória, já é o terceiro ou quarto mutirão de saúde que a gente está desenvolvendo dentro da cidade de Confresa, nos setores, né? E nós vamos fechando, né, os mutirões nos setores mais longe, né? Longe, quando eu digo longe, do centro da cidade, né? A cidade é uma cidade grande, é uma cidade robusta, né? E o nosso serviço de saúde, ele tem aí trabalhado pra atender o máximo possível que a gente possa atender. Então, amanhã, dia 27 do 9, vai estar acontecendo um mutirão de saúde lá no PSF Vila Nova, que vai dar início das 7 até as 11, das 13 às 14. Então, a gente pede à população do setor Vila Nova, setor Santa Genoveva, né? Sudoeste, parte do centro aqui, que compareça no mutirão. A gente realiza o mutirão pra atender a população, mas a gente precisa que a população também participe, né? Nós vamos estar lá ofertando várias demandas, vários serviços de saúde. Estou aqui com o coordenador de atenção básica, o Marcelo, né? Já está com a equipe pronta, organizada. E amanhã a gente vai estar lá atendendo vocês. Esperamos vocês lá pra estar comparecendo conosco. É isso mesmo, a gente fala a partir de agora com o Marcelo, ele que é coordenador da atenção básica. Então, fala pra gente o que o pessoal vai encontrar amanhã disponível aí de serviço. Bom, bom dia. Lá vai ter testagem rápida, teste de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Vai ter consultas médicas, vai ter médico lá atendendo durante o período das 7 às 11 da manhã e das 13 às 17 horas. Vai ter vacina antirrábica também, vamos estar ofertando à população. E gostaria de convidar todos do bairro ali, do Vila Nova e os vizinhos ali pra poder estar participando. Também é interessante qual a oportunidade aí pra às vezes as pessoas que, querendo ou não, a gente tem uma demanda muito grande por consultas, às vezes não consegue nos dias regulares, vai ter um médico a mais lá pra fazer essas consultas. Sim, sim. Pode estar chegando lá, fazendo a ficha, vai passar pela triagem e posteriormente já vai ter o atendimento médico. Seja troca de receita ou o que for dentro da atenção básica. Que documentos é necessário levar? O cartão SUS. Está aí as informações, pessoal. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, lá no PSF do Vila Nova, que vai, claro, também atender os bairros ali circunvizinhos, fica aí o convite da Secretaria Municipal de Saúde pra vocês participarem desse mutirão de saúde e, é claro, poder aí usufruir desses serviços que serão ofertados. Obrigado. 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 Obrigado.